O senhor disse que o João Santana é um excelente profissional, isso evidentemente ninguém contesta, da televisão e também das redes sociais. Mas essa das redes sociais não combina com o que o próprio PT diz, petistas dizem que o João Santana é um excelente marqueteiro de TV, mas que continua sendo só um excelente marqueteiro de TV. Não tem a Liga, o Elan com as redes sociais, foi o que a gente viu em junho. João Santana precisa se renovar. Eu acho que ele tem capacidade grande também para atuar nas redes sociais. Qual que é as redes? Elas não dependem só do marqueteiro. Nós temos vários tipos de militantes nas redes sociais. Você tem hoje os grandes blogueiros. Você tem os blogueiros voluntários. Você tem aqueles que estão mais estabelecidos, como o Nacife. Paulo Henrique E Rovai Nós temos vários tipos de militantes nas redes sociais. A A A Fábio Obrigado.